E então, é hora de nos dividirmos. Pessoal, boa sorte. Dispersar! Após se separar do Minato, a equipe do Kakashi seguiu direto para o seu alvo, a Ponte Kanabi. Às vezes discutindo, às vezes trabalhando juntos, indo sempre em frente. E finalmente, vários dias depois, com seu alvo à vista, os três fizeram sua última parada. Entrar em território inimigo os deixou extremamente tensos. Foi nesse momento que... aquilo... aconteceu. Hein! Ela vai vir com a gente. O que você fez com ela? Não se preocupe. Só está dormindo. Ela vai ser útil para várias coisas. Deixem ela ir! Kakashi, temos que ir atrás deles! Ei! Kakashi! Kakashi! Nós dois precisamos executar a missão sozinhos. O quê? Por um acaso, você sabe o que está dizendo? Sim. Mas e a Rin? E quanto a Rin? Pensamos na Rin depois. Eles querem saber qual é o nosso plano. Então não vão matá-la agora. Vamos nos preocupar mais em esconder nossa estratégia. Para um ninja. A missão é tudo. Esse é o código ninja. O código ninja? Tem uma coisa mais importante que esse maldito código. E quanto a Rin? Ela é nossa aliada. Ela nos ajudou várias vezes com seu ninjutsu médico. Ela nos apoiou o tempo todo. Ela é... Ela é uma amiga inestimável. Ela fez essas coisas porque eram parte de sua missão. Deixa quieto. Eu e você simplesmente não nos entendemos. Não temos mais. Por que discutir? Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso, eu vou ajudar a Rin. Rin! Ela está presa em um genjutsu. Se você quiser libertá-la, vai ter que nos derrotar. Mas você... Você não tem como fazer isso. Rin! Eu prometo! Deve ter muita coragem para vir aqui sozinho. Pena que às vezes coragem não é o bastante. Você está me entendendo? O que? Atene-se! Infelizmente, a sua vida... Acaba aqui. Teu braço ainda está tremendo. Drone! Você está comendo porque é fraco, Rito. Sufere isso! Desa mais um pouco. Eu concluí a mim. Você acha que está perto de resgatar a sua amiga? Estilo falso! Estilo falso! Estilo falso! Eu sabia! Você pensa e age como uma criança. Acha mesmo? Que alguém como eu estaria sério contra uma criança? Você não desiste. Talvez não seja tão inútil quanto eu pensei. Estilo falso! Estilo falso! Estilo falso! Estilo falso! Estilo falso! Estilo falso! Bola de fogo! 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 Nossa! Anda! Chega de brincadeira, Taiseki! Já vai! Arte ninja! Jutsu, camaleão. Eu... Você consegue, Obito. Eu tô torcendo por você. Eu não vou... Desistir. Morra! Kakashi! O que está fazendo aqui? Bom, eu não poderia deixar um fracote como você sozinho, não é verdade? Olha só, até que ele é bem durão pra um moleque. Vou me juntar a você, Taisenki. Só por garantia. Eu vou tomar a liderança. Me dê cobertura, Obito. Vamos lá! Obito! Nairim, tá bem? Que a... Nairim! Usaram genjutsu Nairim! É por isso que... Vão ter que vencer a gente, se quiserem libertá-las. Não precisa ser macho? Que doido! A Aldeia da Folha deve estar com um contingente realmente baixo. Só pode estar louco pra enviar crianças como vocês pra guerra. Idade não importa. Se consegue lutar, você luta. Esse é o jeito de todo ninja. Eu acho que nosso sistema de treinamento está milênios à frente de Deus. Tudo o que você fala me deixa nervoso, safiado. Melhori! Não pegue leve só porque são crianças. O pessoal vai chegar agora por um instante. Ainda assim, eles certamente não são crianças normais. Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Eu cuido disso! Estilo pombo! Junte o bola de pombo! Deixa comigo! Estilo pombo! Junte o bola de pombo! Eu sou o meu irmão da casa! Tô bom pra ele! Que doido! Estilo terra! Estilo de roxas! Bola de pombo! Entendido! Hora de acabar com isso! Deixa comigo! Esse pirralho... Ele é realmente muito forte. Kakashi! Tudo bem! Eu aguento! Obito! Adeus! Kakashi! Droga! Kakashi! Você tá bem? Você tá bem? Ah! O seu... Olho! Não estou morto ainda! Mantenha o foco! Obito! Podemos usar isso a nosso favor. E os dois já eram. Eu nunca consigo cumprir o que prometo. Sempre dependo da ajuda dos outros. Mas ainda assim... Tem uma coisa que... Eu quero ter certeza que vou cumprir! Os seus olhos! Obito! Os seus olhos! Você despertou o seu Sharingan! Eu vou... Salvar os meus amigos! Hã? Como assim? Sério? Obito! Está pronto? Sim! Aquele olho! Eu sinto como se já... Mas se já... Considerando que ele é forte o bastante para perguntar o que é você. Agora consigo prever o que meus oponentes vão fazer. Seus idiotas! Não fiquem se achando! Estilo fogo! Estilo fogo! Estilo fogo! Eu gosto da extensão! Estilo terra! Destruição de rochas! O que está acontecendo neste caso? Está totalmente diferente de antes? Isso me irrita muito! Cansei dessa cara de idiota de vocês! Estilo fogo! Junto porta-pênix! Chega de fugir! Estilo fogo! Junto porta-pênix! Volta aí! Acredite! Acredite! Você está bem na palma da minha... Espero que ele está forte! Chega de fugir! Calma, são só ganhaças. Eles ainda são novatos em batalhas. Mais cedo ou mais tarde vão baixar a guarda. Calma! Calma, é só! Seus... pirralhos! Chira o fogo! Juntos, bala de fogo! Juntos, Kakashi! Juntos! Liberar! Kakashi! Obito! Viemos salvar você, Rin. Está tudo bem agora. Vi que baixaram a guarda ao resgatar a refém. Não acham que está meio cedo para relaxarem seus... Pirralhos da Folha! Estilo Terra! Destruição de Rochas! Que droga! Rápido, corram para a saída! Brula! Não, não accessi! Já está, cuidado! K. Minha! 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 Vocês estão bem? Rin... Kakashi. Obito! Não! Não adianta. Nem tente, Kakashi. Eu acho que acabou pra mim. Obito! Não! Mas... Por quê? Obito! Droga! Por quê? Se eu tivesse ouvido quando você disse... Pra gente vir atrás da Rin... Isso nunca teria acontecido. Que péssimo líder! Que péssimo Jonin eu sou! Ah, é... Eu me esqueci. Hã? Eu... Não cheguei a te dar um presente de parabéns... Por ter se tornado um Jonin... Kakashi. Eu vinha tentando... Pensar em alguma coisa legal. E agora... Eu... Tive uma ideia. Não se preocupe. O presente... Não é uma porcaria. Não é uma coisa inútil. Eu... Quero que fique com o meu... Sharingan. Não importa o que as pessoas vão dizer na aldeia. Você... É um grande Jonin. Realmente... Eu acredito nisso. Aceite, por favor. Eu vou morrer agora. Mas... Eu vou me tornar um dos seus olhos. E verei o que o futuro trará. Tchau, tchau. Kakashi, rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Mas, Obito... Apenas vão... Rin! E se o Terra, mão que quebra montanhas? Vem, segure-se em mim! Obito! Justo agora, que eu e o Kakashi começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Obito! Obito! Droga! Kakashi, proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Aaaaaah! Eu estou... Morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito no ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja... Esse longo e arrastado conflito... Veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E... Ao mesmo tempo... Consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A Batalha da Ponte Kanabe. Naquele dia... Nasceram dois heróis. Na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Charigam. O nome de um está gravado em uma sepultura... Enquanto o outro... É conhecido... Em todo o mundo como Kakashi do Charingam. Entretanto... Com o passar do tempo... Mesmo histórias de heroísmo... Podem ceder a realidade fria e impiedosa. A luta... A dor... O ódio... Eles... Nunca cessam.